Diz! 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 Se você tá largada, em pleno feriado Sozinha, abandonada, cadê seu namorado? Ele tá vacilando, não te dá atenção Te deixa na bobeira e vai pra curtição Fica comigo, vem que eu cuido de você Fica comigo, vem não vai se arrepender Fica comigo, vem que hoje eu tô facinho É ver como se ama, troque ele por mim Troque ele por mim, troque ele por mim Eu sou carinhoso e faço gostosinho Troque ele por mim, troque ele por mim Sou bonito e tô na moda e eu faço gostosinho Troque ele por mim, troque ele por mim Eu sou carinhoso e faço gostosinho Troque ele por mim, troque ele por mim Sou bonito e tô na moda e eu faço gostosinho E aí, troca ele por mim Troca ele por mim, troca ele por mim Eu sou carinhoso e faço gostosinho Troca ele por mim, troca ele por mim Sou bonito e tô na moda e eu faço gostosinho Troca ele por mim, troca ele por mim Eu sou carinhoso e faço gostosinho Troca ele por mim, troca ele por mim Sou bonito e tô na moda e eu faço gostosinho Eu sou carinhoso e faço gostosinho